Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui o primeiro vídeo do canal, aonde estamos jogando aqui Mobile Legends, já que o LOL Summoner's Rift, acho que é esse né, já que o LOL Rift alguma coisa não está disponível, eu pensei assim, por que não né cara, vou pegar o meu personagem, vamos testar aqui né cara, vamos ver o que acontece né, vamos ver o que acontece, disse que essa personagem aqui também é muito apelona, tem os itens aqui, eu não sei muito do jogo, eu fico nesse clássico e nesse abrir aqui, eu ganhei 2, ah ganhei 2, Poeira Mágica, fragmento do emblema físico, recompensas diárias, eu não sou tão ruim aqui nesse jogo, vamos tentar deixar a música do jogo aqui, não sei se deve estar dando para vocês ouvirem, está meio baixo, vamos aumentar aqui, vamos ver, é, tomara que eu não tomei nenhum strike nem nada né, porque vocês sabem como é que funciona né, é, eu to jogando de ADC para variar, sempre jogo de ADC, as configurações aqui ó, elas estão no alto, eu tava jogando no ultra, mas falei, pô vou deixar no alto mesmo né, aqui ó, melhor a taxa de frame no jogo quando os jogadores estão em uma luta de equipe, não sei para que que serve otimizar o FPS, mas tá ligado, se vocês falarem para mim que é melhor deixar desligado, que eu acho que não preciso otimizar os FPS não, tem vários modos aqui que eu não sei para que que serve, né, ou seja, deixar com a quantidade de FPS que der, haha, mas enfim né, é, tem a mira avançada, é toda a mira travada, trave uma quantidade de inimiga e lance, ó, trave em uma unidade inimiga e lance um ataque, um herói ou um minion, escolha a unidade atacada, uma unidade inimiga, minion ou torre, eu não lembro qual desses que eu, que eu usava aqui, mas eu tinha esse, esse negócio aqui para bater no, no minion ou bater no, no herói né, eu coloquei o ovo mais próximo, mas dá para, dá para ser travado assim também, só no herói, só no minion, etc né, tem essas questões, tamanho da fonte padrão, configuração de rede aqui né, tem a, o reforço de rede e tudo mais, só que eu não, jogo né, eu não sei como é que funciona um monte de coisa, tá, é, por exemplo aqui, tem o, negócio aqui, que é, mochila, acho que é na mochila, deixa eu ver, aqui eu não sei um monte de coisa, não sei o que que são esses personagens aqui, ó, deixa eu ver, ah, é um cartão de teste, plano, skin, ah, entendi, cartão de teste, ah tá, esses daqui são todos os cartões de teste, tinha no Arena of Valor também, mas eu decidi jogar esse daqui e não, Arena of Valor, atirador personalizado, é, ó, ganha esse aqui, foi um exemplo aleatório, ao abrir, hum, tá bom, vamos abrir o máximo, beleza, obtenha, heróis permanentes na loja de fragmentos, obtido via ronda mágica, tá, fragmento de herói, ah, tá, tem ali os fragmentos, tá, beleza, aqui eu não sei pra que que serve, eu tenho pouco dinheiro, skin, não sei pra que que serve, heróis, aqui eu queria comprar a minha, só que eu vi que essa personagem, ela vem de graça, então, talvez o Bruno, o Bruno também vem de graça, é, aqui tem os emblemas, né, na mochila, eu não sei pra que que serve, ó lá, vamos aqui nos emblemas, tem aqui, ó, é, físico e mágico, que é o primeiro os emblemas que vem, só que o pessoal falou que com o tempo, vem outros melhor, né, tipo aqui, heróis, peraí, heróis, poderão organizar por tempo de compra, ah, tá, organizar por partidas jogadas, ah, e eu quero jogar como atirador, eu gostei bastante da minha ali, essa daqui, eu não sei quem que é, esses personagens, acho que esse personagem que eu ganhei, é Laila, é Nergigan, legal, cara, ó, tá bom, é, eu tô usando, a minha que tá disposta aqui, né, só que, como eu falei, eu não vou comprar ela, porque, é, ela vai vir de graça, então não, não vale a pena, ah, que mais que tem pra mostrar pra vocês aqui, eu não manjo muito, porque na verdade eu não manjo nada, ó, acho que é aqui, preparação, aqui, emblemas, era aqui mesmo, eu não sei como é que, opa, deixa eu ver, ah, na lovinha não, emblema mágico, libera no level 15, eu tô level 7, eu acho, mas, de build, eu deixei pra, ela aqui, é, pra minha, né, dano contínuo, e tem o dano de import, que eu vi, peguei dos pro player mesmo, pra ver como, como é que funciona, esses itens aqui, eu não manjo muito, sabe, então, tipo, sabe quando você clica aqui, vai indo, vai indo, vai indo, tomando cuidado pra não morrer, mais ou menos isso, não sei se os itens vão fazer muita diferença, aqui em cima a gente tem o anúncio, ah, aqui tem meu personagem, se vocês manjarem, né, quiserem, adicionar, eu não consegui, colocar, deixa eu ver, status pessoal, coloquei aqui, isso daqui, beleza, é, agora eu vou fazer o upload de fotos, ah, deixa eu ver, eu não consegui mudar muita coisa aqui, né, aqui tem as partidas, ó, eu fiquei o melhor em todas, né, por enquanto, agora é favorito, os replays não tem, é, desbloquei o MC, taxa de velocidade, não sei o que é isso daqui, não faço a mínima ideia, mas enfim, é, tem um bônus aqui em cima, ah, mas é pra recarregar diamantes, vamos ver aqui o que rola, bom, aqui só tem o clássico, por enquanto, eu acho que deve ter outros modos, né, rixa, beleza, o rixa, eu acho que é só um, um jeito de, só em linha reta, não, não sei se tem ranqueado aqui, não sei como é que sobe de ranking, tá esperando outros jogadores, eu sou aquele dali, da direita ali, que tá com o formato da menininha, né, eu gostaria sempre que a minha já fosse fácil de eu pegar aqui, sabe, mas, às vezes não é, daí, ó, os feitiços de batalha, eu uso nenhum, porque, cara, tipo, enfim, ó, causa e dano, tá, mas eu pego um só, aqui, a conjunto de emblema, eu não tenho nenhum, então meio que não adianta, só que tem que ser meio rápido, né, mas eu não tenho nenhum, então, tipo, é muito demorado, eu não manjo muito, eu vou jogando só, e vou tentando fazer alguma coisa aqui, jogo pelo celular, então, eu achei melhor, 73% de bateria, tá bom, eu não sei se o jogo mostra o, o FPS, o FPS, mas acho que não, é que eu começo com, velocidade de ataque, e eu vou para a linha de ouro, os caras já estão indo para a rota errada ali, é sempre uma desgraceira isso aqui, mas enfim, vamos ver, vamos ver, tinha que ser dois top, dois mid, mas enfim, os caras são meio tontos, e eles sempre vão para cima dos malucos ali, cara, e eu fico, tipo, formando, né, eu falo que os caras são meio burros, porque, eles querem matar, cara, só que, o boneco já é atrás do herói, o boneco já é atrás do herói, velho, ó, não está atacando porquê, acho que eu estou com um delay, cara, os botinhos, entro aqui, não gostei desse jeito de, não seja intrudente, para mim ele é muito rápido, então, para mim é muito bom, Já vem o maluco aqui Já vai rodar já Eu não sei porque os caras vêm pra cima Assim na loucura Não gostei desse tipo de Eu vou mandar aí base aqui Porque eu não gostei do tipo que Vou dar um retornar Eu não gostei do tipo de controle Vamos ver se dá Aqui eu vou deixar na mira avançada Porque esse travado aqui eu não curti Vambora Então assim, eu sou, sei lá cara Os caras são muito ruins nesse elo aqui Nem sei se tem elo Acho que vai abrir no futuro Aqui é tudo public, né Mas eu vejo que os caras são ruins demais, cara Meu Deus do céu O ping tá de boa Vou matar essa menina aqui Eu fico sempre farmando, cara Não tem last hit mesmo, então Eu não farmo nos mobs aqui do lado Também porque eu sou ruim, né Vai morrer O que o cara tá fazendo aqui, cara Não sei se eles têm tipo lag na... A arte da flecha O ataque speed desse boneco aqui é muito forte, cara E os caras ficam tipo tretando, mano Que nem uns malucos Ó o outro aqui, ó É que nem caça, mano Deixa o cara vai perder tempo aqui, hein E aí E aí Morreu Tipo, os caras são muito ruins, véi E aí Morreu Tipo, os caras são muito ruins, véi Não sei, mano, os caixas são muito ruins, velho, na moral, eu nem desço, mano, eu fico aqui na minha rota aqui, o negócio é ganhar, velho Eu podia ter lutado pra matar e porque eu ganho a velocidade, mas ele perde tempo, né, então Foi de boa, velho, aí você fica ali, acompanha o mapa, pá, ó Não tenho arde nesses jogos aqui, mano, é muito estranho Ó lá, vem os tontos, ó, vou matar os dois, ó O inimigo já foi emplenado, ó, mega-tudo Os caras são, tipo, muito ruins, velho, vou pegar o maluco aqui, ó Você tá sem vida, cara, você vai fazer aqui, meu amigo Amigão, você tá sem vida Tipo, eu não sei se os caras têm, tipo, lag, mano Ó, ó, tô tonto aqui Mano, os caras são muito ruins, velho Ele não dá, eu não sei como é que faz o... O gritinho, ou mandar os emojis aqui Ó, mano, os caras, eles vêm vindo, cara, eles acham que eu não vou fugir e bater neles, eu não entendo Ah, morri Eu não sei como é que faz pra tirar sarro dos caras, como é que faz pra conversar no chat e tal Não faço a mínima ideia, mas... É muito engraçado, cara Ah, achei aqui no canto, ó Não faço... Eu não faço... O... Os minions, a jungle, nem nada Eu só vou terminar de arrastar esse top lá e acabou o jogo, mano Literalmente Não pego esses buffs aqui porque eu não manjo, tá ligado? Mas vamos lá levar esse top, cara Eu não sei se os caras fizeram boas aqui Eu não manjo nada do jogo, cara Então eu vou fazendo que nem eu fazia no Arena of Valor, mano Você vai andando, vai andando E vai, tipo, matando os caras, tá ligado? Ó, velho, é muito engraçado Ó, vai morrer já, já Tipo, os caras são muito ruins, véi Eu não consigo ver a build de itens também, tem essa... A torre tem dois mil, mano, de vida Então assim, acabou, 14 barra zero Os caras quitaram lá, provavelmente Quitaram não, os bichinhos destruíram tudo A minha, eu vejo, cara É muito forte, cara Então assim Nível de dificuldade pra mim Cara Pra mim, nada assim de... Deixa eu fechar isso daqui, cara Então, você vai subindo de nível Os caras vêm, eu fujo, eu fujo, eu volto e bato Os caras vêm, eu fujo... Eu não sei se a galera tem... Tem problemas De conexão Mas você vê ali que tem gente Do México, da Coreia, dos Estados Unidos Da Rússia Sei lá, cara, eu não sei Olha os dados aqui, ó Dano a heróis Dano a torre Participação nas batalhas Mas os caras, eles só vêm assim, ó Mas a faker, nossa Vai chegar longe nunca desse jeito, meu amiguinho Ó, recompensa diária Compartilho o jogo uma vez Eu compartilho aqui lá no Twitter Twitter Tweet Se me sigam lá também A gente vem ali, twita E ó, pão, reivindica aqui o prêmio Cartão DBP em dobro Atividade diária, confirma Aqui já ganha um dinheirinho Aqui já reivindica ali também, ó Pacote de talento e pacote de teste de herói de 3G Já usa agora Vem tudo esse monte de coisa Só que disse que é só level 15, né Vamos reivindicar aqui Já usa agora também Confirma Pensa, cara, eu não tenho nem emblema, mano Pegamos aqui uma medalha Burning Ball Baixando Daí começa a baixar os negócios que tá faltando Já sobe de... Cara, muito louco, mano Ó, já reivindica algum prêmio aqui que eu nem sei qual que é Ó, expediente, expediente Confirma Peguei um Valir, acho Tem a Carry Ó, aqui, ó Alcança o level 8, daí pega aqui pra teste Ah, não tem nenhum herói desse aqui que seja Pra sempre Queria um herói que fosse pra sempre, pô É... Aqui, ó, tem a preparação Aqui fala sobre os feitiços Ah, aqui, ó Ó, nos próximos... Cara, eu nem tô usando, mano Nos próximos aumenta o ataque básico em 8 vezes Eu nem tô usando, mano Aumenta a velocidade de ataque Esse canto ignora 8 mais individualidade é a defesa física do alvo Hum... Nos próximos aumenta a velocidade de movimento que diminui Alcançar imunidade no porra Ao lançar ganha imunidade Então, essas paradas aqui, tipo flecha, essas coisas Cara, eu só vou fugindo, hein Causa de dano real aos monstros ou minions próximos Ah, tá Causa de dano, HP perdido O dano ignora escudo Hum, legal Emblema ainda, eu só posso ter dois Mas, falaram que isso daqui é uma porcaria Então, nem vale a pena Só libera o level 15 A build é aquela mesmo Livro de equipamentos Eu deixo naqueles livros lá Eu nem mexo muito, né Eu espero que Dê pra usar naquele sentido lá Você vem aqui na build Você pode editar Mas eu deixo aqui a Hum... Cadê? A minha, né Daí deixo em uso E o jogo vai dando automático esses itens aqui Então, pra mim isso é interessante Bom, não tem mais algum prêmio aqui Eu conquisto, se não ver Sempre tem prêmio, ó Ganha aqui, ó Confirma Não sei pra que serve nada Desse stick Essas paradinhas Que futuramente dê algum Algum bônus Dá pra reivindicar aqui, ó Pontos de conquista Que não sei se dá pra gastar E ouro É legal É... 400% do próximo level Mestre da batalha Não sou mestre da batalha Então... Muito triste Muito decepcionante Vamos continuar aqui pro clássico E a princípio é isso, galera Uma horinha aí Já curte Compartilhe Se inscreve no... No nosso canal Você pode ver jogatinas Não sei o que Tá bom Outro aqui o... E cara, como o S10 Plus, mano É top pra jogar, velho Ó, aqui só vem uns BR aqui, ó Time de brasileiros safados A minha já tá aqui embaixo Já vamos confirmar Aqui o conjunto de emblema Não tem nenhum esquema em uso Aqui, ó Dos equipamentos Ou dá pra usar aqui, ó Dos Pro Eu uso uma cópia dos Pro O feitiço de batalha ali Eu deixo em executar Mas eu nem tô usando, então Make whatever, né Aqui eu não preciso... Aqui a minha rota Não, já vou aqui, cara Mid lane Engraçado, velho Aqui, beleza Ah, dá pra escutar O que os caras falam? Será, mano? Não sei Mude o canal Para escutar o aliado Ah, beleza Permitir Ô, seus safados Ganhar esse jogo aí, ó Seus vadio Acho que os caras me escutam Eu não sei Junte-se amigos Para usar o canal Hum Eu não sei se eles falam Se não falam Enfim, eu ativei alguma coisa lá Ah, agora a gente vai jogar Do lado oposto Eu não sei se a imagem do jogo É espelhado Né? Mas aqui o que deu a entender Que é espelhado, tá? A gente vai jogar Embaixo de novo Mas você sempre joga embaixo Pelo que eu entendi Tipo, o jogo espelha, sabe? Então a outra equipe não tá jogando Ao contrário no mapa Mas enfim, né? Porque eu lembro que no jogo passado Eu fui para a parte de cima E agora eu tô jogando a parte de baixo O que daria a entender Que a gente vai jogar Ao contrário, né? O cara pegou lá Ele não sei porque dois ADC Mas tudo bem Só uns personagens Que às vezes o pessoal fala Que é bom Mas nem é, cara Então Eu não sei como tirar a música Desse negócio aqui Eu gostaria muito De tirar a música Mas vocês viram ali Que eu fiz um Stoppable Stoppable Multintasking Não sei porque que travou Agora foi Manoel Ó, o cara ali tá com Elite Zilong Cocôzinho Lindo Caterine Oliveira F Ah, vem uns nomes também Estranho Quando você vai criar a conta Ele dá lá Você deseja ser chamado O meu era Rodrigo Gustavin Sei lá Alguma coisa assim Atributos Único 20 Movimento Ir pela lene de ouro Será que ela vai sozinha? Não Então vambora Aqui tem que ser rápido Eu escuto as pessoas Mas as pessoas não me ouvem Então vambora Eu nem consigo usar o Executar Cara, não dá tempo Regenerar eu mal uso Então O único problema Que eu achei Pra esse negócio aqui É que Você vai batendo Nos personagens Tá necessariamente Batendo Vamos estacar aqui Nossa mano Tá tanquinho Tem que destacar mais dano Beleza Pra que o LOL Seja meio que Nesse esquema Despelhado Aqui Tchau Tchau E aí Tchau Os caras vão se matar aqui e morreram O cara pegou o kill ainda Aqui ganhou uma grana que eu to precisando Vamos explodir essa... Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Você não pode atacar também Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Um inimigo foi atacado Os caras fugiram por muito pouco Ah, não tinha executado, mas enfim Você destrói o torriche? 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 Nossa, esse maluco ali tá ruim demais, mano. Vá, gordão. Dá chance, gordão. Vai ter que derrubar isso daqui, velho. Vamos levar ao meio. Vamos levar ao meio. Vamos levar ao meio. Vamos levar ao meio. Não seja imprudente. Vamos levar ao meio. 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 o pai sem dinheiro confirmar o download cara de coisas que faltam no jogo ainda não faz sentido como é que eu vejo onde eu tô aqui cara eu não tenho como ver a capacidade de bateria 69 tá bom vamos aqui o ranking opa volta aqui achei um ranking glória mítica as pessoas estão me seguindo mas não sei lixeiro muito meu deus cara a classificação local 42 vitórias eu não sei só consigo jogar clássico com personalizado o rixa clássico pão né e essas pessoas aqui um adelina bianca ah é o tec dos amigos aqui eu não conheço essas pessoas vem o exercício é boa bom então galera segue aí que nós vamos embora a luta que o verifica o convite para o partido de recrutamento um nem sei que é isso tá bom vamos lá então é espelhado mesmo a gente começa do lado em cima ou embaixo e sempre a mesma rota mas o mid lá jogou certinho cara e tentou pelo menos né pega os personagens meta ali e pode todo mundo cara pelo menos foi o que o que o que eu li pessoal joga de leslie lá e lá e os personagens lá que são muito ruim cara o negócio aqui é a taxpeed mano já resetou mano verifique já achou outro jogo aqui ó a maioria dos BR louco quero ver se os personagens que eu tiver aqui o que eu tenho aqui deu certo cara precisa se o leino do ouro mano sempre Esquema... Ah, esquema de equipamento eu vou pegar o mesmo, dano contínuo, contínuo. Eu não tenho o que fazer mano, você deve... Burning Ball Grátis Tá bom Vamo matar todo mundo Vamo de novo esses bonecos velho Esse bem... Davy Jr Vamo matar todo mundo, vamo pôr uma musiquinha aqui Ei, você vai morrer! Ei, você vai morrer! Acho que se eu não fosse no mid aquela hora, matar o maluco lá mano, o cara tinha... O cara tinha explodido mano, a galera Acai de Hot... Ah, agora eu fiquei sem ó, agora eu sou elite mano... Hum, tá bom Saber... Saber... Limbald... Level baixo aqui... Aqui dá pra perceber cara... Já pega aqui velocidade de movimento... Um segundo... Preciso fugir dos malucos loucos... Preciso fugir dos malucos loucos... O cara ganhou um escudo ali mano... Ahhhh... Nossa, minha vida aqui tá indo por não pulhar! Corre não, cara Maluco, louco, véi Ah, não peguei a catapultinha Olha como eles estão mortos, olha isso Queria ver onde é que eu tô fazendo Ah, os itens fazem aqui embaixo Ah, tá Ali em cima tem dois itens que é igual É muito estranho Dentro do gaming Sai indo pra cima, véi Olha o outro lagadão aqui Não temos midi, cara Sai daí, Gabriel Caraca, mano, sai fora, véi Cadê aí, mano? Morreu Bate os dois Mano, por que esse cara não vai pro outro lugar, cara? Sai daqui, mano Ah, aqui ele fica tocando automática Que legal Vou tirar dinheiro dessa torre aí, mano E às vezes os malucos têm lag do outro time lá, mano É muito engraçado É muito engraçado Tá morrer, cara, cara Eu quero o dinheirinho da torre Ai, torre maldita Se você regenerar aqui, mano, é muito ruim, véi Dinheiro, 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 dinheiro Preciso de mais dinheirinhos Enemy has been slain Hum 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 Quase morri, velho Floridão Nossa, os caras no meio e no bote estão fodendo com o jogo Mássica Eu não entendi qualquer do cara segurando a torre aqui que nem um tom Retardado metal, mano Nossa, não bote lá, velho Tchau 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 Seu time destrói a torturuga e a nossa espécie é a arte da flecha. A arte da flecha. Vem lá. Silenciosa e pressão. Legendário! Os caras não pegam os buffs, sei lá. Ganhou o jogo. Os caras estão se matando lá no bot. Acabou. O cara vai levar a mid. A arte da flecha. A arte da flecha. Está fricado. Turturtur. Turtur. Tá? Daí o outro. Nossa, eu quase morri para a torre, mano. Acabou. Quase morri para a torre, mano. Bom, galera, se você não deu like, deixa o like maroto aí, para fortalecer o canal. Considere se inscrever no canal. E é isso. O princípio acabou o jogo, vamos ver. Mano, só matei 15, velho. Tá bom. Nosso boneco dá dano. Mano, me ia dar muito dano, velho. É que assim, tem que ganhar o jogo, né? Tem um maluco aqui que é tanque, ó. Já tinha aqui, ó. Ah, tá sem stack, mano. Nossa. Esse cara não vê mapa, mano. Tipo, eu chegando por trás aqui. Ué, sumiu? Tá aqui? Não mati? Nossa, mano. Sério, é isso, Joe? Vou lá ganhar esse jogo, não chega. Tá logo palhaçada, isso. Palhaçada, rapá. Ixi, ó. Ó, safadinho. Morreu. 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 Vai se ferrar, rapaz. Vai dar salense em outro. Acabou lá o jogo que já deu o que tinha que dar. Olha aqui, maluco, ele é tão forte, mano. Tá doido. Acabou. Olha lá, o Lorde foi lá e derrubou o bagulho. Hihi. Os caras nem se ligam nos bichos do mapa. Que daí você invoca ele e nem eu ligava também, mas enfim. Mano, muito rápido. Dez minutos de cada partido. Tá bom, né? Não, não, não. Vamo lá, pessoal. Siga lá, siga, 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 siga. Siga no Twitter. 100% aproveitamento, mano. Isso aí é louco. Vamos para a última do dia. Gimbal. Nossa. 35 vezes. É, os caras tentaram, mano. O maluquinho ali me deu umas magias, hein. Você atingiu no modo ranqueado. Compre agora 5 heróis. Para desbloqueá-lo. Hummm. Ah, por isso que os caras têm aqueles heróis ali, mano. Porque os heróis é baratinho. Entendi. Então, a minha, cara, eu vou ganhar ela. Então, meio que nem vale a pena. Fornecimento diário. Ah, esse aí, hein? Ah, esse aí? Esse aqui é isso aqui. Ah, tá. Tá bom. Presente de amigos. Ah, tá. Alguém ganha esse de alguém ou não? Ó, pessoal, se vocês quiserem me dar presentes aí. Aqui é o emoticon. Hummm. Tem isso no jogo, hein? Eu ganhei alguma? Eu ganhei nenhum? Por que eu não ganhei nenhum? Vamos usar emotes. Ah, modo ranqueado. Guerreiro 3. Guerreiro 3. Hummm. O que eu preciso no rank mestre? Oh, raicinho, hein? Rank do mestre. Volte para a sal de combinação. Ué? Não entendi. Ah, tudo igual, não é? O que é o HD? Seguir de volta. Hum. Muito bom. Ah, ranqueado aqui. Tem que ficar esperando. Putz. Confirmar. Ops. Ah. Oxi, Mari. Fica Laila, né? Ah, é que eu não tenho os personagens, por isso. Ah, mas eu não deveria ter a... Eu não deveria ter a... A outra. Asa skin dão poder, mano. Nossa, que bugando. Letícia do executor. Oh. Que triste, mano. Não tem a minha aqui, velho. Tá bom. Vamos pegar alguém parecido, né? Que triste. Muito triste, cara. Karen. Laila. Franco. Eu nem tenho build de Laila, cara. Nem sabia desse erro. Eu vou ter que usar uma build de algum prova. Vamos ver. Tá por isso. O rank ainda deve ser diferente. Gato Chaka. Aparece o meu Lorde. Ele atacará as lanes. Oh. Godete, Rafaela, Alfa, Franco. Franco é o bêbado. Carrie. Oh, o cara... Tá com herói meta ali aqui. É tenso, hein? Eu não tenho cura, mano. Tem que... Acho que minha ranqueada vai ser ruim. Vamos ver aqui o que que dá nessa... Essa Laila aqui. Acho que ela é mais lentona. Não deixe ajudar seus avaliados. Ah, o jeito daí é pegar, esperar. Acho que amanhã já dá... A minha já... Já desbloqueia. Aqui, ó. Não tem, ó. Tá vendo? A dona explosão, a dona contínua. Eu não tenho... O B, ó. Então vamos lá. Já que não tem, vamos jogar com recomendado. Tá vendo, né? Nossa, como ela é devagar, cara. Ó, o cara vai soar lá, mano. Uff. Ó, eu quero pegar o FB, mano. Dinheiro, mano. Morreu. Ó, meu time é burro, velho. Continue assim, até que você seja tão brilhante quanto eu. Nós podemos fazer isso. O maluco tem medo, velho. Livinho. Pra cima aí, gente derrubando a torreira, velho. Dinheiro. É, o maluquinho lá tá louco. Tá louco. O maluco tem medo. O maluco tem medo. É, o maluco tem medo. Nossa, me fodi. Porra, o cara tem Hulk, mano. Meu boneco é muito lento pra tirar. Mas, oh, eu não sabia o cara tinha Hulk, velho. Nossa. O maluquinho deu um puxão ali, eu já me lasquei. Porra. Tá bom, né? Eu vou ter que pegar urgentemente, ó. Esperar pra entrar na ranqueada, ó. Porque a minha é bem melhor, mano. Tá com speed, essas paradas, né? Bem melhor. Nossa, a diferença é do ataque speed de um boneco pro outro. Nossa, a diferença é do ataque speed de um boneco pro outro. Outros. Vai se ferrar, cara. Muito lento, mano. Seis a sete. Tá aqui, elebrado essa ranqueada aqui, mas ela é muito lenta. Pô, se fosse que a minha ali, pluff, já era. Não pode nada ver esses hit aqui. Ah, o cara morreu, ó. Oxi. O cara morreu, ó. Ah, perdi pra esses magos, mano. Ai, 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 que maguinho. Cara, cadê os bagulhos dos... A build dos profissionais, velho? Cadê, mano? Tinha que ser aqui, mano. Pá. Dona contínua, dona explosão. Até que você seja tão brilhante quanto eu. Então, vambora. Não sei que boneco é esse aqui, mano. Não lembro. Laila. Eu vou deixar a build dos pra lá, com ela lá, porque, mano, ela é muito lenta, velho. Tô é louco. Derrubar essa torre ali, já é. Ah, os caras estão perdendo a torre lá de novo, mano. Continuete. Até que você seja tão brilhante. Você destrói a torre. Continua assim, até que você seja tão brilhante. Efecto, né? Efecto, né? A hora de brilhar. A hora de brilhar. Um alí foi brilhante. Continuete. Espero que você seja tão brilhante quanto eu. Efecto. Nosso torre está sob atalto. Nossa mano, o time não ajuda Ah Jesus Nossa Não, 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 não O que é isso? 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 Só essa boneca aqui, mano, já vou Difícil, mano, o ranqueado Quando a galera A galera é perdida O pessoal não consegue O pessoal não consegue Jogar por causa que só Fim pensando, mano, é só voltar ali Tá ligado, mano? Só dar uma voltadinha Já era, velho Sério, mano, só volta um pouco Coitado, maluco, mano Outro time lá, que que tinha? Eu não entendi, mano Aquele mago lá me explodiu Não entendi É que eu não tenho o build Meta build dele lá Na loja abriu alguma coisa aqui Aí o pessoal vai seguindo, mano É muito engraçado Aqui eu não sei se tem alguma coisa pra comprar Vocês me dizem aí Porque eu não manjo Baú emblema padrão, 1600 Baú emblema da sorte O que é isso daqui, cara? Tá bom Obtenha Ó Não sei pra que que serve Isso porque nem tem aura, mano Pensa assim, tipo Imagina que tivesse essa aura Ó, recomprei missão de estrela Já estão disponíveis Ah, tem as As missões, ó Missões, missões Ah, agora que apareceu Conteúdos, né? Tem essas O que que eu vou pegar aqui, mano? Confirmar Ah, tem um prêmio aqui Tá bom Ah, tá baixando o negócio É um negócio muito estranho Um monte de coisa baixando, hein? Quando é assim que tem que ir Eu acho muito ruim, cara Quando tem que sair do jogo E abrir outra coisa Eu não Não gosto Legendary Olha lá Ganhei um Refrigerante laranja Não sei pra que serve, mano Projeto Medalha do Império Não sei Vou Vou Catando aqui Esse bagulho, mano Não sei se eu vou usar Esse daqui algum dia Espera aí Pra que que serve Haha Faço o login Por sete dias Já fiz, né? Eu Podemos, podemos Terminando de pegar os prêmios loucos Aqui Ah, aqui Serve pra trocar O suco de laranja Cara, como tem coisa Deixa eu Vim aqui Layla Hmm Vê que eu venho nos Pro Aí você vê a Layla Que mais tem Histórias aqui Ó Ó Essa daqui, ó 59 Aí eu mudo Aqui, ó Daí eu mudo nessa Aí você vem aqui Editar Aí você vem aqui Pro Builds 59 Ó 56 Aí você vem aqui E pega Nossa, mano Os povo louco, mano Você pega aí 56, ó Aqui pra Aqui, ó Porque tem aquela Tem esse item aqui, ó Tem esse item aqui, ó Que fica mortal É durável Mas dano durável Aí Cadê? Aí falta mais uma 56 Com o negócio Que deixa imortal Aí tinha mais uma 59 Ó Mais uma Que é 56 Aí você vem Põe aqui, ó Aí fica Certinho, ó Deixa essa primeira Aqui pra testar Se tiver morrendo muito Deixa a outra E a diferença é sempre Só arma aqui, ó Passiva Fuga Bom, acho que é isso Ah, e aqui tem a minha Que eu já alterei Eu uso Essa daqui Do dano contínuo Porque a primeira ali Acho que essa arma aqui Não existe mais Que é o Fantasma Sei lá Fala pra usar duas Lâmina do Desespero Que não faz sentido nenhum Então dano contínuo Opa Dano contínuo E o outro também, ó Dano contínuo E a explosão Só mudando essas coisinhas aqui Ataque físico Tá babá Ataque físico Penetração da armadura Rugido maléfico Mas porque tem esse daqui Que deixa imortal Acho que é isso Tem o Bruno Que eu não tenho ele Tem o Alocard Que eu não tenho ele O Alpha Pra esquina Mousa Valer Hanabi Rilda Atiradores Aqui, ó Não tenho ela Não tá disponível Mas a gente edita Ops, pera A gente vem aqui No Pro Builds E vem uma build Com mais garantia Equipo aqui, ó Mudar Ele vem aqui 65 Mudar E daí no último Tem outro 65 aqui, ó Que é o durável, hein Então é sempre bom ter Um personagem super forte E é isso E eu vou me indo Fui Um, um, um Um, um, um Um, um, um